Música Demorando a Cibradonia E hoje, 21 centembro de 2019 Cibradão, canadense Música Estou na primeira subida aqui da trilha de hoje Chama Harrison on Grind São só 7 quilômetros, mas Dizem que o tempo é de 5 a 6 horas No início da trilha Tem uma placa Falando que Tem Sasquatch na área Imagina Música 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 Fechadinho e às vezes vem na floresta umas partes bem abertas. Fechadinho e às vezes vem na floresta. Fechadinho e às vezes vem na floresta.